E um dos assuntos mais comentados nos últimos dias tem sido a separação dos famosos. A reação e os comentários na internet tem sido diversos, mas até que ponto é saudável se expor nas redes sociais quando se trata de relacionamento? Quais as consequências disso? É o que nós vamos saber agora na reportagem de Natália Carvalho. Você é do tipo que gosta de postar muito sobre sua vida nas redes sociais? E quando o assunto é relacionamento? Um recente estudo realizado pela Associação Americana de Psicologia mostrou que a exposição exagerada de uma relação amorosa nas redes sociais pode levar a infelicidade, ansiedade, estresse e até mesmo ao fim da relação. Por outro lado, o levantamento aponta que casais que não expõem a vida a dois na internet são mais felizes. Expor demais a nossa vida nas redes sociais, como a gente costuma ver as pessoas fazendo hoje em dia acaba trazendo uma visibilidade que não é necessária, né? Um relacionamento existe entre duas pessoas, então se você quer fazer alguma coisa para o seu parceiro ou para a sua parceira, passa para ele. Você não precisa mostrar isso para ninguém. Ninguém precisa saber o que acontece entre vocês dois. Eu acho que isso torna um relacionamento seguro, saudável. Para esta psicóloga, o sucesso de um relacionamento amoroso depende, dentre outros fatores, de uma conexão real. As redes sociais, se não usadas de maneira funcional na tua vida, elas podem sim ter um impacto. Por quê? Porque quando você usa de maneira desfuncional, significa que você dá muito mais credibilidade e valida o que o outro está esperando de você, daquilo que você posta, daquilo que você faz, do que necessariamente seja algo autêntico, que você pode estar usando aquilo ali apenas como algo social, para se relacionar. A rede social, ao invés dela vir para agregar, para ser algo saudável, para aproximar as pessoas, ela acaba distanciando. Por quê? Porque eles estão usando sem um determinado controle, sem um determinado equilíbrio naquilo que é funcional para a sua vida. O mês de setembro foi marcado por uma série de casais famosos que anunciaram o fim do relacionamento. Com isso, surgiu uma onda de comentários de internautas que afirmam não acreditarem mais no amor, o que reflete a idealização de uma relação perfeita. Não é o amor que sustenta a relação, é a relação que sustenta o amor. E às vezes, quando o relacionamento acaba, não necessariamente acabou o amor, mas acabou aquilo que ele não quer manter. Foi rompido aquilo que não quer mais se levar para a vida. E às vezes a relação está em um momento de desacordo, de disfunção, e que não cabe mais para o momento. A gente tem que parar com aquela mania de achar que a grama do vizinho é sempre mais verde, que todo mundo é mais feliz do que a gente, e se até um pouco mais a nossa própria realidade.